Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como o de Madara, o meu olho é vermelho Kazuki não sabe as minhas intenções Não passam de piões em minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube-tou, roube-tou-tinha Há um monstro na aula, varejando seu sangue Uma bicho sem calda, roxiga, kikizame Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas Taxista nevo com a Sama errada Caro, tenho muito chaco Meus que me derrotaram Vai gai, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como o Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi, eu te faço como um corvo Nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão Meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quanto arrogância Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão de volta ao ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Acajizuki Criminosos colecionando demônios Acajizuki, Acajizuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Acajizuki, Acajizuki Procurados Por que eles? Vamos caçá-los Kichurikis Criminosos colecionando demônios Acajizuki, Acajizuki Cacuzo Só me importo como em começo Quero que acesse as suas mãos Eu só ligo o seu dinheiro E não venha me dizer Que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno Dinheiro tem importância Uma furança Fina sangue em todas missões Aumentando minha vida Roubando seus corações Destruiu meu coração E achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Branco e preto Eu sou o zesso Validade Mas somente Como manipulação Desde cedo É insegredo Alterar a história Em busca da ressurreição É a motivação Pro plano da lua Pra eu reviver minha mãe Adeus da cagulha Quando for se referir a mim Cuidado como eu falo Cê tá falando com um homem Que matou de ramadeira Ei! Ei! Uou! 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 Sete minutos! Uou! Ei! Uou! Uou! Hakatsuki! Uou! 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 Criminosos Colecionando demônios Hakatsuki! 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 E o mundo inteiro Tem medo de quem nós somos Hakatsuki! Hakatsuki! Procurados Por que é isso? Vamos caçá-los Fichurikis Criminosos Colecionando demônios Hakatsuki! Hakatsuki! Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados Estão Na sua aldeia Criminosos Colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem se achote Os linchados mais procurados do mundo Hakatsuki! Hakatsuki! Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem! Vem! Meu nome é Pain! No penal game! Destruir Konoha com Shinra Tensei! Sou com a minha gang! Que eu já falei! A verdadeira dor pro mundo mostrarei! Fora da lei! Me vingarei! Com o renegão deus eu me tornei! Ensinarei! A dor pra vocês! Chorem ao ver eu matar meu sensei! Só tem RDS Então vê se não mexe Comparados com a gente Os carros parem sem moleques Eu vou explodir sua fila Principalmente tem a origem Botei a minha ideologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é uma chacina Isso é punição divina De uma terra onde chuva Sempre cai do céu Ouça uma verde asa Junto de papel Só mais um orçã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger meu gato Isso é o meu papel Na vila da chuva Tristeza nas ruas Porque tantas quebras De quem é a culpa? Já vivei Pra vocês Vou matar quem entrar Entrar No caminho de bem Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Ou meus fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me torno um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter ternamente minha voz Meu porto são renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não merece com a Akatsuki Meu porto são renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não merece com a Akatsuki É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus já Eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque depois se ama Feira e tal e tal Tá com medo? Assuma Eu que matei eu assuma No que me guardem Me enterri Ok Não morri Trolei Igual zumbi Voltei Sabe que é retalho Forte e estraçalho Chica Maronara Tem maior cara de otário Falam, falam, falam Mas nunca são padres Eu sou adversário Só pra casa Eu vou pra casa do caralho Deitada Na minha argila é explosiva Ei, cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica Que me conheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Que são literalmente Eu tô cuspindo bombas Bum 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 Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica É 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 Sete minutos É 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 Só renegados, bichos serão capturados E o plano principal, dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki